Olá meu amigo e minha amiga, mais uma vez eu gostaria de conversar com você sobre um tema muito sensível e importante, o que a Bíblia relata sobre o suicídio. Sei que esta é uma questão dolorosa e pessoal para muitos e é essencial adorá-la ou abordá-la, perdão, com compaixão e cuidado. A Bíblia menciona algumas ocorrências de suicídio, mas não há tratamento extenso ou específico sobre o tema. Em vez disso, a Bíblia nos oferece princípios gerais sobre a vida, o sofrimento e a esperança em Deus. A Bíblia afirma repetidamente o valor e a santidade da vida humana. Em Gênesis 1 e 27, lemos que Deus criou o homem à sua imagem e isso nos lembra que cada vida é preciosa aos olhos de Deus. Em Salmos 139, 13 e 14, o salmista declara O Senhor criou todas as partes internas do meu corpo, uniu todas estas partes para formar o meu corpo, enquanto eu ainda estava no ventre de minha mãe. Agradeço ao Senhor por me ter criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. Suas obras são maravilhosas e eu sei disso muito bem. A Bíblia, então, reconhece que passamos por momentos de profundo sofrimento e desespero. Vemos exemplos de figuras bíblicas como Davi, Jó e Elias que enfrentaram grandes angústias e até desejaram a morte em certos momentos da vida. No entanto, a mensagem constante da Bíblia é de esperança e de buscar a Deus nesses momentos difíceis. Em Salmos 34, 18, lemos que o Senhor está sempre perto de quem tem o coração quebrantado e salva-os do espírito humilde. Então, a Bíblia ensina que a vida é um dom de Deus e que ele tem um propósito para cada um de nós. Em Jeremias 29, 11, Deus diz, Porque sou eu que conheço os meus planos sobre vocês, diz o Senhor, planos de bem. Não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Este versículo nos lembra que mesmo quando não conseguimos ver uma saída, Deus tem um plano e um propósito para a nossa vida. Deus nos criou, Deus te criou para viver em comunidade, em apoiar uns aos outros. Em Gálatas 6, 2, Paulo nos instrui, partilhem as dificuldades e problemas uns dos outros, obedecendo dessa forma a lei de Cristo. Quando estamos enfrentando pensamentos suicidas ou passamos por momentos de grande desespero, é vital buscar ajuda. Isso pode ser através de amigos, familiares, líderes espirituais ou profissionais de saúde mental. Não precisamos enfrentar esses momentos sozinhos. A Bíblia nos assegura do amor incondicional de Deus. Em Romanos 8, 39 nos diz, Estou convencido de que nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem precipados e protestados, nem o presente, nem o futuro, nem o lugar bem alto no céu ou nas profundezas do mar, nem qualquer outra coisa será capaz de separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, este amor está disponível para nós em todos os momentos, especialmente nos mais difíceis. Se você está passando por um momento de desespero ou conhece alguém que está, que está, saiba que você não está sozinho. Deus está com você e há pessoas dispostas a te ajudar. Procurar o apoio não é um sinal de fraqueza, mas um passo corajoso para encontrar a esperança e cura. Quero concluir esta conversa com uma oração. Querido Deus, oramos por aqueles que estão passando por um momento de desespero e tristeza profunda. Que eles sintam a Tua presença agora, o Teu amor e a Tua paz. Ajude-nos a lembrar do valor que Tu colocastes em cada vida, do Teu plano para cada um de nós. Dá-nos a coragem para buscar ajuda quando precisamos e força para apoiar aqueles que estão ao nosso redor e que estão sofrendo. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Seja qual for a situação que você esteja enfrentando, espero que estas palavras lhes tragam um pouco de conforto e esperança. Que Deus te abençoe e muito obrigado por existir. Amém. 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 Amém.